a beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui hoje primeiro vídeo do dia ensinei vocês como pegar a nova pistola do red dead redemption que é o tesouro aí que a rockstar colocou dentro do jogo acredito que muitos de vocês já está com ela se não está vê lá como é que eu fiz o vídeo mas não tem muito segredo e depois que você pega ela galera é você tem um desafio a cumprir que é 50 red shots esses red shots não em players tá não precisa sem você pode atirar em players na mas pode ser atirar npc normal que você acaba completando então seguinte eu vou vou completar aqui o desafio porque quem sabe a gente ganha uma graninha a mais né vai ser legal é deixa eu ver quantos que eu já matei eu tenho que sair daqui que aqui tem pouca gente mano mano a pistola é muito linda mano eu queria saber se dá para rodar ela tá ligado assim ó que nem o no velho oeste lá e nem os cowboys ó esse cara tá aqui mano vai tomar um balaço errei caraca maluco vamos lá agora eu vou acertar nossa mano tem que dar um tiro futuro ali a polícia já vai querer trollar peraí vamos acertar aqui ó os caras estão passando muito rápido mano aí trola hein caraca ae red shot vamos lá vou pegar esse carro e vou lá para o centro da cidade eu acho que eu já fiz 40 já dei 40 tiros aqui mano depois eu vou ver se eu vou fazer um teste aí para ver se a pistola aqui é boladaça tá ligado eu ganhei um dinheirinho acho que foi da pessoa aqui né vamos dar um tiro aqui na polícia vamos dar um tiro aqui na polícia vem eita um eita sai 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 não não é de 12 não peraí ah de 12 não policial policial é tenso velho caraca maluco o que nem sei quantos meu deus ó passando aqui eu acerto desafio dos 50 red shots vamos ver se a gente vai ganhar grana não sei se se vai ter uma coisa a mais isso aqui é uma conquista do red dead ó quando vem aqui ó caraca errei mano vamos lá para o centro da cidade aqui tem muito galera ó seguinte já estou aqui com a nossa calboia foi assim que fala cal gear calboia foi tenso hein e falta só 10 galera para a gente completar aqui o desafio só que é aquilo né você começa a atirar na galera aqui vem polícia vem os caramba eita calma aí provavelmente eu vou morrer vou matar esse mando aqui caraca pressão nessa arma eu vou tentar ficar no local que que eles vão ficar enfileirados aqui mano talvez aqui ó vamos ver se eu consigo ficar aqui é aqui dá aqui dá vamos ver eita com esses malucos de 12 mano ah mas está me acertando olha aí headshot headshot que moça cadê cadê acertei vamos lá isso curta a distância aí policial acertei aqui não é que nem no console não ai tem uma atrás console ó a hora que você mira trava a mira no peito você dá uma subidinha e acerta a cabeça aqui você é manual maluco mouse e teclado que a precisão também é bem melhor falta um pouquinho só galera já foi nem apareceu foi é que os npc eles abaixam a cabeça eles não esperam opa achei que tinha recebido alguma coisa ali acho que deve faltar uns 3 só ah não é possível morreu ai morreu 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 ah no corpo não ae ae caraca velho poderia ter uma roupa temática né ia ser bem legal tipo assim já ter uma noção opa completei completei desafio de tiro na cabeça do revolver aaa é 25 mil 250 mil acho que é 250 mil que ganha ai meu deus peraí peraí desafio de tiro na cabeça do revolver cara foi tão rápido ali é 250 mil ou 25 mil acho que é 250 mil mano o que que tá disponível ali que apareceu pareceu que alguma coisa tá disponível cara os policiais me atirando ali não deu nem pra ver velho alguma coisa tá disponível foi aaa galera não consegui ver cara vou ter que parar o vídeo aqui e ler direitinho eu não sei se foi 250 mil acho que foi 250 mil que eu recebi é 25 mil não é né mano não é possível você fazer um desafio bom 250 mil a pistola de graça né você vai encontrar ela e eu vou aqui no na loja de armas pra ver eu não vi direito o que que foi liberado ali mano mas uma graninha aí extra bom enfim galera 250 mil eu acho não tenho certeza completando aí o desafio dos 50 headshots não precisa sem players você pode atirar aí em npc e a pistola é bem da hora eu gostei dessa pistola mano achei interessante deve ter algum sei lá deve ter alguma coisa a mais ali eu vou ver direitinho o que foi mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado vou deixar na descrição do vídeo no primeiro comentário do vídeo o que que liberou demais uma conquista 250 mil e a pistola legal pistolinha da hora aaaah errei cadência é aquela né você com a pistola automática você senta o dedo no cara aí acertei haha bom vou nessa será que roda vamos deixar aqui pra ver se vai rodar tchau tchau tchau